O objetivo é divulgação do plano de emergência que está para aprovação na Autoridade Nacional da Proteção Civil e, por outro lado, fazer um ponto da situação relativamente à Proteção Civil aqui do Conselho de Cascais. Este balanço final que fazemos, estamos quase a terminar o ano, qual é esse balanço? O balanço é positivo, porque aumentamos substancialmente as nossas áreas de intervenção, quer em termos da parte urbana, quer em termos da parte florestal, quer em termos da parte de sensibilização e operacional. Essa é realmente a nossa intenção, é chegarmos a mais lados, mas também com a colaboração da população, porque o agente da Proteção Civil principal é exatamente o cidadão e, nesse sentido, temos esse objetivo, portanto, a crescer e é necessário que as pessoas tenham conhecimento, nomeadamente até do próprio plano de emergência, que logo esteja aprovado. O objetivo é exatamente dar essa informação à população de Cascais ou a munícipes de de Cascais.